O primeiro-ministro britânico Boris Johnson escreveu o acordo do Brexit concluído com Bruxelas como um presente de Natal para os britânicos. Esta noite, na véspera de Natal, tenho um presente para todos aqueles que querem ter algo para ler depois do almoço de Natal. Aqui está. Boas festas. O tão esperado acordo. Um acordo que oferece certeza às empresas, viajantes e investidores no nosso país a partir de 1 de janeiro. Um acordo com os nossos amigos e parceiros na União Europeia. Lembram-se do acordo de saída? Aquele acordo que entrou em vigor no dia 31 de janeiro passado? Isso foi apenas o início. Este acordo está repleto de peixe e acredito que servirá de base para uma parceria estável e de sucesso com os nossos amigos na União Europeia durante anos. São essas as boas notícias de Bruxelas. É tempo de celebrar e boas festas para todos. Agora para as boas notícias de Bruxelas e Feliz Natal para vocês.